Aê, sanguebão, se liga que o meu nojo é tipo assim, ó. Dá um dog pra mim, por favor? Tá gripado no calor não é bom não, né? Ô, o que é isso aqui? Catau. Que o pessoal se esbalda na nojeira. Ai, que orgulho! Eu bora em casa. Não, eu quero que você liga agora. Você vai? Aê! Você acabou de brincar. E ainda você vai passar uma mão no cara. E aí? Tá gripado? Ó, limpa o bagulho aqui, mano. Que medo. Limpa o bagulho. Limpa direito. Limpa o bagulho. Pera aí, tá mal. Limpa o bagulho. Limpa aí, agora não vá, mano. Limpa o bagulho. Limpa o bagulho. Nossa, que toço! Tonto! 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 Boa tarde, mano! Pelo amor humano. Quero ok, beleza, fruco! Pelo amoroso. Tá louco? claimo cachorro quente aqui, você vem, ar 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 o nariz aqui, vai te carregar. apear. Você tá louco? Desculpe então! É limpa! Pelo amoroso. Tá louco! Desculpe então! E aí? Como é que você tava? Beleza, moleque! Ai, socorro! Ai, socorro! Como é que você pode vir? A gente comendo aquilo sem vergonha, não, moço? Pode tomar banho, vai levar as mãos. Não, pode comer, senhor. Porcos, sujos, mas amigos para sempre. Como é que tá a batar a família? Vem, cara, viu? Prazer aí pra você. Não, eles tiramam aí, esse homem é do porro. Espirou até aqui, ó. Conta só aí, moço. Pode comer, senhora. É, claro. Come, senhora. Pode comer, pode comer, pode comer. Não, pode comer, senhora. Não, obrigado. Pode comer, senhora. Tá bravo, negocio! Eu queria fazer só um pouquinho mais pra lá, né? Você não acha? Só um pouco de ciência, educação, tá? Não acredito! Vai sobrar catota pra você! E aí? Que idade, cara? Cara, você é puro. Olha até o rosto que ele fez no seu rosto. É catado. É catado. Que brinoso! Tá catado? Isso é bom pra pele. É, o que que tá acontecendo? Nossa, você quer ele passar a mão? Livre. É catado. 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 Você é pouco, meu. Chega. Tô com o melhor que eu te posso fazer você ali ninguém. Não te conheço você ali ninguém. Não te conheço você ali ninguém. Matou. Tô bremecendo, meu amigo. É catado. E aí, mano? Beleza, velho. É. Tá me tirando? Que medo. Fazer uma gerata de mim aqui, meu amigo. Tá bom. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Me chama de papel higiênico e me esfrega inteiro. Tá, tô indo. Manda minha mão pra cá. Tá bom. Obrigado. Pera aí. Tá, tá, tá. Mano, come seu dog aí, velho. Ô, ô. Ô, ô. Ô, ô.